O agente carcerário, ele ia trabalhar na manhã desse domingo. Ele tinha saído de Bandeirantes, estava a caminho de Jacarezinho, onde trabalhava como agente carcerário na cadeia pública ali da cidade. E na altura de Andirá, foi atingido por uma carreta bitrem. Essa carreta, ela cruzou a rodovia BR-369 para entrar numa rodovia secundária. E o motorista saiu do local, fugiu do local, sem prestar socorro. O motociclista, a Riva, chegou a ser socorrido, foi levado para o pronto-socorro ali de Andirá, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Então a gente tem aí, além de imprudência e responsabilidade, omissão de socorro, que tem sido muito comum em acidentes aqui pela região, Riva.